Beleza, eu vou te ensinar como faz. São três passos muito simples, presta atenção pra não se enrolar. 1. Está inscrito no canal Nosso Vasco. 2. Seguir a Reis Esporte no Instagram, beleza? E escrever na postagem, lá tem umas camisas do Vasco que ele tá vendendo. Você vai lá e posta em qualquer camisa do Vasco que tá lá. Você posta lá, conheci vocês através do canal Nosso Vasco. Pronto, você vai pegar essas três coisas, essas três informações, vai tirar um print das três, da inscrição do canal Nosso Vasco, está seguindo a Reis Esporte e de ter escrito essa informação lá que conheceu eles através do canal Nosso Vasco e vai mandar pro zap que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Você mandando isso, automaticamente você é cadastrado no sorteio e já vai concorrer a essa brilhante camisa aí maravilhosa, top das tops, é a primeira de muitas que virão.